Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Danatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre mais um ponto que a gente tem da filosofia Suzuki, que é o ambiente propicia o crescimento. Então vamos lá, antes de tudo não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo e na descrição desse vídeo tem alguns links das redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, para você seguir e acompanhar nosso trabalho todos os dias. Bom, Ricardo, o que é o ambiente propicia o crescimento? E tem mais uma frase que eu gosto muito no livro do Suzuki, da Educação e Amor, da filosofia Suzuki, que é o que não existe no ambiente não se desenvolve na criança. Então assim, às vezes você tem o seu filho e está perguntando Ah, meu Deus, meu filho não quer estudar mais, ele não quer tocar mais violina, agora ele quer parar de tocar violina, ele gostava tanto. Ou, ah, meu filho, ah, eu não estou mais interessado em fazer aula de, sei lá o que, de violino ou de outra coisa. Por quê? Antes eu estava tão animado. E aí, isso tudo tem muito a ver com o ambiente que você está. Se você está num ambiente onde tem música clássica, onde você vai a concertos, leva o seu filho a assistir concertos, recitais, onde vocês colocam CD para ouvir, de música clássica, de violino, de violino e piano, e vocês estão vivendo aquilo, né? É claro que não o dia inteiro, né? Mas se vocês estão vivendo aquilo, se aquilo está no ambiente da criança, aquilo vai fazer parte da vida dela, do dia a dia, né? Então, por exemplo, eu sou violinista, né? A minha esposa é pianista. Então, não tem como o meu filho não gostar de violino, né? Não tem, ele ama, ele adora o violino. Por quê? Porque ele vive isso desde que ele nasceu. Ele vê o pai tocando, saindo para tocar, estudando, dando aula, né? E teve uma época que eu tocava bastante em casamento, alguns anos atrás, sei lá, talvez uns 5 anos atrás, 6, 7 anos talvez. E uma vez a gente brincando com ele no carro, né? Eu e minha esposa tocavamos muito em casamento, a gente tinha um negócio de casamento. E aí, brincando com ele no carro, indo para casa depois de um casamento, falamos assim, ei Gui, ele tinha uns 2, 3 aninhos. Quando você crescer, você vai tocar na UZESP, né? Na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Aí ele falou assim, eu não, eu vou tocar em casamento, papai, igual você. Então, o que, né? Tá certo, é uma criança de 2, 3 anos, né? Mas o que ele já estava criando na cabeça dele? Que ele ia tocar em casamento, ele queria. Por quê? É o ambiente que ele via. Ele via o pai e a mãe toda sexta, todo sábado, domingo, saindo para tocar em casamento. Então, ele queria aquilo para ele também. Então, pensa qual o ambiente que você está criando para o seu filho, né? Um exemplo que tem, não sei se no livro Educação Amor ou se em outro livro que eu li, né? Mas é que você pode comparar a uma planta, tá bom? Você compara essa ideia com uma planta. Sabe, se você tem, existe plantas, talvez, não sei se você sabe ou não, mas existem plantas que elas precisam de muito sol. Para crescer, para florir, para sei lá, para poder se dar bem ali, né? E tem planta que não pode ficar no sol. Tem planta que precisa de muita água. E tem planta que não precisa de tanta água. Ela precisa de menos água. Se você pôr muito, você mata ela. Então, esse é o ambiente. Com o que você está nutrindo? Tem um certo tipo de adubo, de nutriente, que para essa planta é bom, mas para aquela outra não é. Então, assim, depende de qual nutriente, de qual... Com o que você vai nutrir aquilo? Então, pensa. Os teus filhos, a tua casa, o teu ambiente, se você está desanimado com alguma coisa, isso está sendo nutrido em coisas que precisam para poder dar certo ou não? Então, pensa nisso. Leva isso para a sua vida pessoal, leva isso para os seus estudos de violino, de piano, enfim, seja o que for. Mas aí tem grandes coisas para a gente aplicar na nossa vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Até mais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho